Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do CRFCE. Eu sou a Carla Samara, assessora de comunicação da instituição, e hoje a nossa convidada especial é a doutora Arlândia Nobre. Ela que é farmacêutica, é presidente do CRFCE, é professora titulada do curso de farmácia da Unifor, doutora e mestra em farmacologia, advogada, especialista em gestão da assistência farmacêutica, indústria farmacêutica e em processo civil. Seja bem-vinda, doutora Arlândia. Obrigada. Hoje nós vamos abordar o uso racional de medicamentos. Então, doutora Arlândia, nós sabemos que os medicamentos administrados de forma errada podem afetar os pacientes com consequências para a sua saúde. A senhora poderia abordar quais são as principais consequências? Os medicamentos, quando eles são administrados de forma inadequada, eles podem trazer muitas consequências. As principais consequências que nós observamos são principalmente comprometimento hepático e comprometimento renal. Comprometimento hepático, porque a maioria dos medicamentos, eles são metabolizados nesse órgão. E o comprometimento renal, porque é através da urina que a maioria das substâncias são eliminadas. Então, toda substância química, ela traz em si um risco e esse risco, ele é minimizado quando o uso, ele é acompanhado por um profissional de saúde. Então, o uso racional de medicamentos, ele perpassa pela orientação do profissional farmacêutico do ZIP. Doutora Arlândia, fala pra gente qual a importância de seguir corretamente as orientações descritas na receita. É necessário destacar a necessidade do cumprimento da posologia e de todas as informações inseridas na prescrição médica para assegurar o uso racional de medicamentos. Essa prescrição, ela decorre de uma consulta, aonde o médico considerar a anamnésia, a história do paciente, ele realiza, através desse contato, desse conhecimento, um diagnóstico e a partir daí os medicamentos, eles são selecionados. Então, é extremamente necessário que o paciente, ele cumpra rigorosamente essa prescrição. Se houver algum motivo que haja a necessidade da interrupção, essa interrupção, ela precisa ser autorizada pelo profissional prescritor. É possível que o medicamento cause algum efeito indesejado? Sim. E aí, nesse caso, a medicação, ela poderá ser suspensa. Mas isso sempre orientado pelo profissional de saúde. E quais são os riscos da automedicação? A automedicação é uma prática extremamente perigosa. A gente sabe que as substâncias químicas, elas podem causar bastante malefício no organismo humano. Então, a prática da automedicação, ela não é recomendada. Quando você apresenta algum tipo de problema, você deve procurar o serviço de saúde ou o profissional de saúde. Então, o farmacêutico, ele está disponível nas farmácias e a gente sempre diz que o farmacêutico está presente em todos os recantos. Então, você pode procurá-lo e na medida em que ele evidencie que se trata de um transtorno menor, esse profissional está habilitado para lhe ajudar a resolver o problema. Em sendo um problema mais complexo, ele vai lhe encaminhar para o profissional adequado, que pode e geralmente é o profissional médico. Então, a gente sempre destaca e chama a atenção de que a automedicação é uma prática potencialmente perigosa e que pode colocar em risco a sua integridade física, inclusive a sua vida. A sobrecarga na utilização de remédios pode gerar consequência para a saúde do paciente? E quais seriam elas? A sobrecarga do uso de medicamentos traz, sim, uma série de consequências. A primeira delas é que pode existir interação entre o medicamento e outro medicamento, que eventualmente o paciente passa uso, ou até mesmo entre o medicamento e os alimentos provenientes da sua dieta. Essas interações, elas podem potencializar aquela resposta ou elas podem anular. Então, é importante ficar atento a essa questão. Da mesma maneira, essa sobrecarga, esse uso por um tempo maior do que o necessário, vai sobrecarregar o nosso organismo, principalmente órgãos que nós consideramos altamente perfundidos, como o fígado e o sistema urinário, os rins. Então, a gente chama a atenção de que é necessário, em caso de utilização de medicamentos, por um tempo maior, o monitoramento. É por isso que muitas vezes o profissional, ele pede para fazer dosagens laboratoriais de alguns marcadores. Através dessa determinação laboratorial, é possível avaliar se o órgão está mantendo-se estável ou se ele está sofrendo algum comprometimento. Doutora Arlande, pessoas que utilizam remédios por longos períodos podem desenvolver problemas de saúde? Fala para a gente um pouquinho sobre essa abordagem. Nós temos várias doenças que são consideradas doenças crônicas, incuráveis, e que, portanto, vão exigir que você utilize o medicamento por longos períodos. Às vezes, um uso contínuo. Claro que, na medida que você usa uma substância química por tanto tempo, é possível que você tenha algum comprometimento a partir desse uso. Então, é necessário, nessas condições clínicas, um monitoramento terapêutico. Essa monitorização terapêutica, através da determinação de marcadores bioquímicos, hepáticos, renais, vai servir para mostrar se o órgão está sendo comprometido, se o órgão está sendo afetado. Existem medicamentos que comprometem a acuidade visual, que é a capacidade da gente enxergar. Existem medicamentos que comprometem o funcionamento do fígado. Existem medicamentos que comprometem o funcionamento do sistema renal. Existem medicamentos que comprometem o funcionamento do coração e até mesmo o funcionamento do cérebro. Então, o medicamento, ele precisa ser usado oriundo de uma prescrição, uma prescrição racional e acompanhado por esse profissional. Vai orientar você com relação a eventuais eventos adversos que surjam e a necessidade de mudança na terapia. Chama a atenção de que, em caso de dúvidas, não use medicamento. O medicamento, ele é substância química, ele é um insumo necessário à manutenção da nossa saúde, mas precisa ser usado de forma racional. Procura o farmacêutico na farmácia. E você pode, inclusive, contribuir para a nossa próxima matéria. Diz o que você gostaria de saber. Qual a sua dúvida? Pergunta, o Conselho de Farmácia responde. Muito obrigada, doutora Arlange, pela sua contribuição mais uma vez com o podcast do CRFCE. E aí E aí E aí